O grosso vai entrar agora em setembro e o primeiro que vai entrar no grosso é tu, porque tu tá muito saliente Esse povo aí que fala demais vai ser o primeiro a entrar no grosso Bora a gente comer cuscuz Cuscuzinho com manteiga Vamos, é... Ai, Wilson, comer cuscuz Brincadeiras à partes Ai, Deus Mas aí, o que vocês estão achando do novo governo? Vocês estão gostando? O que vocês me dizem? Tocou